A Cápsula do Tempo A Cápsula foi ontem enterrada nas proximidades da Torre de Menagem. Ao todo, foram 40 aos participantes nesta iniciativa, proporcionada pelo Clube Escapo Livre, em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda e a Rádio Altitude. Luís Celinho, presidente do Clube Escapo Livre, explica o objetivo desta iniciativa. O objetivo é, de alguma forma, tornar-nos a falar de forma positiva pela Guarda. A Guarda precisa de iniciativas. Nesta altura de crise, nesta altura de algum marasmo, é importante que se faça algo, que se pôs pela cidade e que ponhamos todas as pessoas que, de alguma maneira, têm a ver com a cidade, a puxar pela Guarda. A Guarda precisa de investimento, a Guarda precisa de dinamização e queremos que esta será mais uma forma de atratividade, uma forma de curiosidade sobre um evento que poderá perdurar até 2050. Um dos participantes da Cápsula do Tempo foi Francisco Pinto Balsemão, que espera que as gerações que vão desvendar os segredos da Cápsula os saibam por em prática. Depende muito de quem liderar o movimento de recuperação do que está dentro de cada uma das cápsulas e do aproveitamento que for feito. Como é que os médios da ocasião estarão a funcionar? Que é outra pergunta interessante, não sei, melhor que todos nós gostaríamos de ter uma resposta certa e garantida, não sabemos, mas depende muito de vários fatores, mas o aproveitamento, tendo em conta, não a minha pessoa, mas várias das que colaboraram, o aproveitamento que está dentro de cada cápsula poderá ser interessante e valioso. Já Pinto Monteiro, ex-procurador-geral, vê a iniciativa como uma vantagem para a cidade. A iniciativa tem uma vantagem, na minha opinião, que é pôr a Guarda no mapa, repare que está aqui a televisão, as televisões, os jornais, e a Guarda, há um tempo de feita que está profundamente esquecida, tem um clima mau, ou melhor a Gréste, não temos mal para oferecer, é preciso tornar a Guarda mais conhecida. E esta iniciativa, penso eu que faz isso, e é original, tem que procurar, está a ver o que é, a pessoa já com 100 anos depois vir ali, ver o que é que escreveu, vai ser complicado. Nos próximos 37 anos, a Cápsula do Tempo fica enterrada junto à Torre de Menagem. Durante a tarde, no auditório do Instituto Politécnico da Guarda, teve lugar uma conferência sobre o presente e o futuro dos mídia, aberta à comunidade que encerrou o dia. A Cápsula do Tempo fica enterrada junto à Torre de Menagem.